No dia em que você saiu por essa porta A saudade fez estrago por aqui Ficar sem teu amor tirou meu sono Fiquei a noite fria no abandono E eu tentando arrancar você de mim E a dor ligada no meu peito Feito tatuagem Ninguém consegue apagar essa paixão A solidão deitou na minha cama Tomando o lugar de quem eu amo E não consigo controlar meu coração Ficar sem você não dá Beijo e o rumo Solto no mundo Ficar sem você Meu coração Vou te limpar Ficar sem você Não dá Dá broma a você Vá mais que oito segundos Não posso esperar Ficar sem você Aqui não dá Quando alguém lhe perguntar Diga porque voltei Não precisa a verdade esconder Diga que voltei porque te amo Que voltei porque te quero E sou louco por você E se alguém insistir em perguntar Por que foi que você me aceitou Diga que sem mim você não vive O que sente minha falta Depende desse amor E se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que nossas diferenças se acabam no quarto Em cima da cama E se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que nossas diferenças se acabam no quarto Em cima da cama Ela morre de ciúmes de mim Aparecendo eu que morro de ciúmes dela Eu vou embora e ela vem atrás Mas quando ela vai Sou eu quem corre atrás dela Já fiz de tudo pra viver sem ela Até sair de casa pra não mais voltar Ela treta a porta e eu pulo a janela Já acostumamos a nos perdoar É um vai e volta O nosso amor Quando ela não vai Sou eu quem vou É um vai e volta O nosso amor Quando ela não vai Sou eu quem vou É um vai e volta, o nosso amor Quando ela não vai, sou eu quem vou É um vai e volta, o nosso amor Quando ela não vai, sou eu quem vou Vocês são demais, né? Todo mundo tem a sua história Também tem e vou contar a minha Eu trago bem guardado em minha memória O caso que eu tive com uma gaquinha A garota só ficava me ouvindo Com vergonha de comigo falar E eu desconfiado, sempre insistindo Até que então eu vi ela se declarar Meu bem, eu gosto de você Será que vou você? Não, 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 não Gosta de mim, de mim Vou você, é, me, me, meu bem E não cês serás de ninguém Cês serás, me, 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 meu até o fim Todo mundo tem a sua história Também tem e vou contar a minha Eu trago bem guardado em minha memória O caso que eu tive com uma gaquinha A garota só ficava me ouvindo Com vergonha de comigo falar E eu desconfiado, sempre insistindo Até que então eu vi ela se declarar Me, 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 me e não cês serás de ninguém Cê serás, mê, 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 teu até o fim É, galera, essa é a história de um garoto que surgiu na minha vida Eu tava molhando, não insisti, até elas declarar E que declaração, hein? Mê, mê, meu bem, eu gosto de você Cê, cê, será que vou você? Não, 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 não gosta de mim, de mim Por você é, mê, mê, meu bem E não cê, cê, serás de ninguém Cê, cê, serás, mê, 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 teu até o fim Até o fim Até o fim Depois de tanto amor Você me pede pra esquecer Pra nunca mais te procurar Que foi tudo engano Depois de tanta luz Que eu vi brilhando em seu olhar Como é que eu posso aceitar Que já não te amo Que já não te amo Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração Depois que descobri O quanto é bom amanhecer O mesmo quarto com você Em meus braços dormindo Não dá pra apagar Como se fosse num papel E vou a longe Vai pro céu Pouco a pouco sumindo Pouco a pouco sumindo Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Pois que você mata meu coração Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração DJ Ricardo DJ Ricardo Vamos lá galera E o show é de vocês Foi assim que tudo aconteceu Eu gostando tanto de você Já não dá mais pra ficar Vivendo só de solidão E sentindo amor nascer Eu querendo tanto entender Sei não posso controlar Meu coração me suportou O amor não aguentou Agora eu vou te dizer Linda Tô preso e sem saída Apaixonado por você Eu cruzo as fronteiras Apaixonado por você Apaixonado por você Eu vou te encontrar Estrelas Só pra ter você Abre seu coração Olhando em meu olhar Olhando em meu olhar Deixa eu te fazer me amar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Foi assim que tudo aconteceu Eu gostando Eu gostando tanto de você Eu gostando tanto de você Sei não posso controlar Meu coração Meu coração me suportou O amor não aguentou Agora eu vou te dizer Linda Tô preso e sem saída Apaixonado por você Apaixonado por você Eu cruzo as fronteiras Apaixonado por você Eu vou te encontrar Estrelas Só pra ter você Abre seu coração Olhando em meu olhar Deixa eu te fazer me amar Apaixonado por você Apaixonado por você Eu cruzo as fronteiras Apaixonado por você Eu vou te encontrar Estrelas Só pra ter você Abre seu coração Só pra ter você Olhando em meu olhar Deixa eu te fazer me amar Eu cruzo as fronteiras Eu cruzo as fronteiras Apaixonado por você Eu vou te encontrar Estrelas Só pra ter você Abre seu coração Olhando em meu olhar Deixa eu te fazer me amar Deixa eu te fazer me amar Deixa eu te fazer me amar Quantos compromissos Entendendo a hora Mas eu vejo roupas Jogadas no chão Seu abraço forte Bate o coração Hoje uma saudade Que não tem mais fim Se a minha vida É a sua vida Estamos separados Não vejo saída Hoje é tão difícil Ficar sem você Até o seu perfume Está na minha roupa Se alguém fala seu nome A alma fica louca Se amar é meu destino Só amo você Te amo Te amo Te amo, te amo, te amo Está escrito nas estrelas Te amo Eu não sei viver sem você Sem você Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo Está escrito nas estrelas Eu não sou nada sem você Sem vocês Sem vocês Eu não estaria aqui hoje Está lindo demais Quantas noites lindas Esse amor viveu E no seu abraço O dia amanheceu Quantos compromissos E eu perdendo a hora Mas eu vejo roupas Jogadas no chão Seu abraço forte Bate o coração Hoje uma saudade Que não tem mais fim Se a minha vida É a sua vida Estamos separados Não vejo saída Olha, é tão difícil Ficar sem você Até o seu perfume Está na minha roupa Sabe falar seu nome A alma fica louca Se amar é meu destino Só amo você Te amo Te amo Te amo, te amo, te amo Está escrito nas estrelas Eu não sei viver sem você Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, eu sei Eu não sou nada sem você Didê e Ricardo Que bonito, gente Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você viver chorando por ele Pense em mim, chore por mim Me liga pra mim, não, não liga pra ele Pense em mim, chore por mim Me liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele, não chore por ele Se lembre que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com destino a felicidade A felicidade Pra mim são vocês Pense em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pense em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pense em mim, chore por mim Pense em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pense em mim, chore por mim Liga pra mim Ah, não liga pra mim, não liga pra ele Ah, não liga pra mim, não liga pra ele Não liga pra mim, não liga pra ele Dependente de você Se amanhã no seu desejo acordar Não tenha medo Não tenha medo Não tenha medo Se a tempestade te pegar E o seu coração chamar Não tenha medo de voltar pra mim Se o outro cara te envolver E por amor você sofrer Não tenha medo de voltar pra mim De cara nova eu vou tentar Sobreviver sem seu olhar Fingindo o que eu passe sem você Eu tenho forças pra brigar Mas se você me procurar Entrego a minha vida pra você Não tenha dúvida que eu sou Louco por seu amor Não tenha dúvida que eu sou Louco por seu amor Louco por seu amor Louco por seu amor Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar Você vai ver Que ninguém vai te amar Como eu te amei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer Nem mesmo assim Vem comigo! Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite fria a solidão Saudade vai chamar meu nome E eu vou ficar E eu vou ficar Num verso triste de paixão Em cada sonho de verão No taque do seu telefone Você vai ver Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer Nem mesmo assim Eu vou ficar Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite fria a solidão Saudade vai chamar meu nome E eu vou ficar Num verso triste de paixão Em cada sonho de verão No taque do seu telefone Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite fria a solidão Saudade vai chamar meu nome E eu vou ficar Num verso triste de paixão Em cada sonho de verão No taque do seu telefone Você vai ver DJ Ricardo Olho na janela A minha frente E junto com a chuva Choro a falta de você Não vai adiantar Dizer que não te quero Você é minha luz Meu céu O meu ser Em algum momento de incerteza Olhe nos meus olhos E você vai ver E você vai ver Refletidos neles Nossos momentos lindos Vale a pena crer Nesse grande amor Chora peito Chora peito Me mata de uma vez Me mata de uma vez Porque aos poucos Me mata de uma vez E você vai ver E você vai ver Tem ao lado Tem ao lado seu Eu quero ouvir Suas confidências Nunca mais Eu quero ouvir Eu quero ouvir Eu quero ouvir Eu quero ouvir O meu coração Sofrendo tanto Sofrendo tanto por você A coração A coração Te dou o céu Te dou o céu Te dou o céu Por um olhar Apaixonado Estou aqui Por que não tem Eu quero ouvir Eu quero ouvir O meu coração Eu quero ouvir Eu quero ouvir Eu quero ouvir O meu coração Te dou o céu Seu coração sofrendo tanto por você Segura aí! Vamos lá! Você fala por aí que não me ama Você jura que já não senti mais nada Mas a noite é pesadelo em sua cama Solidão na madrugada Telefone na parede desligado E o meu nome e sua agenda rabiscado São sintomas de paixão mal resolvida De amor mal acabado Você deita, mas no sono se levanta Faz de tudo pra dormir, não adianta Tá morrendo de saudade e por orgulho Não vem me procurar Quem esqueceu não chora Quem chora ainda lembra Quando se esquece rasga Não se rabisca agenda Quem esqueceu não chora Nem rola pela cama Se ainda perde o sono É que ainda me ama Você fala por aí que não me ama Você jura que já não senti mais nada Mas a noite é pesadelo em sua cama Uma solidão na madrugada Uma solidão na madrugada Não adianta Não adianta Tá morrendo de saudade e por orgulho Não vem me procurar Quem esqueceu Quem esqueceu não chora Quem chora ainda lembra Quando se esquece rasga Não se rabisca agenda Quem esqueceu não chora Nem rola pela cama Se ainda perde o sono Se ainda perde o sono É que ainda me ama Quem esqueceu não chora Quem esqueceu não chora Quem chora ainda lembra Quando se esquece rasga Não se rabisca agenda Quem esqueceu não chora Nem rola pela cama Se ainda perde o sono Se ainda perde o sono É que ainda me ama Vai com muito carinho Pra todas vocês, tá bom? Vamos lá! Vem na palma da mão, vai! Comigo! Comigo! Complexo Você me diz que eu sou um cara complicado Que eu faço tudo, mas no fim sai tudo errado Pede carinho, mas desfaz de um beijo meu Complexo Arrisco tudo, faço parte do seu jogo Eu juro, amor, ponho a minha mão no fogo Não temos culpa se o amor nos escolheu Me diz então Quem não dá no coração Se distraída, você mesmo é quem complica E me culpa pela sua solidão O amor e a paixão O amor e a paixão me pegou desse jeito Me acertou, o coração ficou no peito Quando a gente se entrega é felicidade Sou o homem mais feliz dessa cidade O amor e a paixão me pegou desse jeito Me acertou, o coração ficou no peito Quando a gente se entrega é felicidade Sou o homem mais feliz dessa cidade Como é que eu não vou ser feliz assim, hein? Toma da mão, vai Mais demais, hein? Complexo Arrisco tudo, faço parte do seu jogo Eu juro, amor, ponho a minha mão no fogo Não temos culpa se o amor nos escolheu Me diz então Quem manda no coração Se distraída, você mesmo é quem complica E me culpa pela sua solidão O amor e a paixão me pegou desse jeito Me acertou, o coração ficou no peito Quando a gente se entrega é felicidade Sou o homem mais feliz dessa cidade O amor e a paixão me pegou desse jeito Me acertou, o coração ficou no peito Quando a gente se entrega é felicidade Sou o amor e a paixão me pegou desse jeito Me acertou, o coração ficou no peito Quando a gente se entrega é felicidade Sou o homem mais feliz dessa cidade Lembro que te vi caminhar Já vi um brilho no olhar E junto com um sorriso seu O teu olhar vem de encontro ao meu E o meu dia se fez mais feliz Mesmo sem você perto de mim Mesmo longe de mim Eu fico o tempo todo a imaginar O que fazer quando te encontrar Mas se eu fizer o que vai dizer Será que é capaz de entender? Mesmo se não for eu vou tentar Vou fazer você me notar Por isso eu vim aqui te dizer Me namora Pois quando eu saio eu sei que você chora E fica em casa só contando as horas Reclama só do tempo que demora Abre os braços e me namora Abre os braços e vem me namora Eu quero dar vazio Fazer um sentimento Mostra que é lindo o que eu sinto por dentro Beleza essa que eu te canto agora Abre os braços e me namora Abre os braços e vem me namora Vamos antes de chover É que seu vestido logo nega Se tira me dá prazer Quando chego no riacho Estou metendo a mão por baixo Procurando um tira-sol E dançando um belo short Dando cheiro no camote Debaixo do lente sol Lá se foi a lua cheia Já é meia, noite e meia Até logo até mais ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha te ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha te ver A lua quando brilha Fala de amor O jingado desse choque Sinto teu calor A noite acordado Sonho com você Eu sou ligado Eu fico perturbado Sem ter o que fazer E tento sair dessa rotina Não quero não Colo de mamãe Só quero colo de menina Pouco a pouco conquistar seu coração E tento sair dessa rotina Não quero não Colo de mamãe Só quero colo de menina Pouco a pouco conquistar seu coração O outro dia a gente se vê Vou pra um lugar que lembre do sertão E canto um chão pra te convencer Vou te ensinar como viver é bom Te amar até Te amar até Até quando Deus quiser Te amar até Te amar até Até quando Deus quiser O resto dele é maravilhoso De você Amor de movimento Valeu gente Obrigado Sacode Você tá passando Dos limites Sai de casa e não diz A hora que vai voltar E me deixa o tempo todo esperando Chamar os seus amigos Pra mesa de bar Quando chega é de madrugada Diz que está cansada E vem me abraçar Me pedindo um lugar pra descanso Mas aqui nessa cama Você não vai deitar Por que você ainda me olha assim Chora por mim Diz que me ama Pois eu já disse que é pra me esquecer E não divido com você minha cama Você tá passando Dos limites Sai de casa e não diz A hora que vai voltar E me deixa o tempo todo esperando Chamar os seus amigos Vai pra mesa de bar Quando chega é de madrugada Diz que está cansada E vem me abraçar Me pedindo um lugar pra descanso Mas aqui nessa cama Você não vai deitar Por que você ainda me olha assim Chora por mim Diz que me ama Pois eu já disse que é pra me esquecer E não divido com você minha cama Por que você ainda me olha assim Chora por mim Diz que me ama Pois eu já disse que é pra me esquecer E não divido com você minha cama Faz eu perder o juízo Mexe com meu coração Faz eu perder os sentidos Tira minha vida Matando suavemente Cantando suavemente A canção E de repente eu ouço Aquele som chegar E de repente existe Música no ar A voz em meus ouvido A voz em meus ouvidos Tira a minha paz Faz eu perder o juízo Faz eu perder o juízo Meste com meu coração Faz eu perder os sentidos Tira minha vida Matando suavemente Cantando suavemente A canção E pelo corpo em meu coração Eu sinto aquela voz E o que vem E o que vem primeiro É nada além de nós E o que vem primeiro Eu tento não ouvir Mas essa canção Faz eu perder o juízo Faz eu perder o juízo Meste com meu coração Faz eu perder os sentidos Tira minha vida Cantando suavemente Cantando suavemente Cantando suavemente Cantando suavemente A canção A canção A canção Não há nada nesse mundo Que possa acabar com essa paixão Tomou conta de mim E deixou assim Machucou meu coração Sozinho no escuro Olhando as luzes da cidade Oh, apartamento, solidão O vento vem e a saudade Me deixa louco de vontade Tô ligando, tô pedindo pra te amar Tô querendo o seu corpo encontrar Por favor, atenda a minha ligação Doce menina, meu pedaço de paixão Na calada da noite, na solidão Imagino você no meu colchão Mas é sonho e eu acordo sem querer Venham logo me dar o seu prazer Sozinho no escuro Não, não Olhando as luzes da cidade Oh, apartamento, solidão Sozinho no escuro O vento vem e a saudade Me deixa louco de vontade Tô ligando, tô pedindo pra te amar Tô querendo o seu corpo encontrar Por favor, atenda a minha ligação Doce menina, meu pedaço de paixão A calada da noite, na solidão Imagino você no meu colchão Mas é sonho e eu acordo sem querer Venha logo me dar o seu prazer Tô ligando, tô pedindo pra te amar Tô querendo o seu corpo encontrar Por favor, atenda a minha ligação Doce menina, meu pedaço de paixão A calada da noite, na solidão Imagino você no meu colchão Mas é sonho e eu acordo sem querer Venha logo me dar o seu prazer Tô ligando, tô pedindo pra te amar Tô querendo o seu corpo encontrar Por favor, atenda a minha ligação Doce menina, meu pedaço de paixão Doce menina, meu pedaço de paixão Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde venho e pra onde vou De onde venho, não importa Hoje já passou O que importa é saber Fora onde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tem o sol como amigo Traz o que é seu e vem morar comigo Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão quebra as noites de lua Tem uma varanda que é minha e que é sua Vem morar comigo Meiga senhorita Vem morar comigo Doce meiga senhorita Vem morar comigo Amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Traz o que eu tenho é quase nada Mas tem o sol como amigo Traz o que é seu e vem morar comigo Uma palhoça no canto da serra Seria nosso abrigo Traz o que é seu e vem correndo Vem morar comigo Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão quebra as noites de lua Tem uma varanda que é minha e que é sua Vem morar comigo Vem morar comigo Doce meiga senhorita Vem morar comigo Doce meiga senhorita Vem morar comigo Doce meiga senhorita Vem morar comigo De morar comigo, doce meia da senhorita De morar comigo E deu pra ela, pedindo ser uma outra pessoa Mudei a voz, mas não deu certo Eu descobri que eu era o homem da vida dela Te liguei para testar o seu amor E mudei a minha voz naquele instante Te falei coisas que mexem, emocionam o coração Insiste em te encontrar, pra te falar dessa paixão Mas você me respondeu, tão decidida Que havia em sua vida outro homem E falou que tem por ele o maior amor do mundo Disse tudo e logo revelou meu nome Você é meu favo de mel Pedaço do céu Do meu coração Você é meu raio de luz A luz que conduz A nossa paixão Mas você me respondeu, tão decidida Que havia em sua vida Que havia em sua vida outro homem Me falou que tem por ele o maior amor do mundo Disse tudo e logo revelou Disse tudo e logo revelou meu nome Vem comigo Você é meu favo de mel Você é meu favo de mel Tá lindo Tá lindo Pedaço do céu Pedaço do céu Do meu coração Você, você Meu raio de luz A luz que conduz A nossa paixão Quanta saudade ainda sinto no meu peito Quanta tristeza ainda sinto em meu olhar Já não consigo controlar Já não consigo controlar os meus defeitos Quanto mais eu bebo Mais dá vontade de te amar Você não quer mais saber de mim Você não quer mais fazer amor Você não sabe que por você eu estou sofrendo Não sei se o erro foi eu quem fiz Já me pensando que era feliz Sou bom demais e do meu carinho Você não quis Hoje eu quebro tudo e encho a cara O nosso amor já não dá em nada Você não quer mais saber de mim Hoje a tristeza fica ou vai embora Se não me ama eu saio agora Pois eu também quero ser feliz Quanta saudade ainda sinto no meu peito Quanta tristeza ainda existe em meu olhar Já não consigo controlar Já não consigo controlar os meus defeitos Quanto mais eu bebo Mais dá vontade de te amar Você não quer mais saber de mim Você não quer mais fazer amor Você não sabe que por você eu estou sofrendo Não sei se o erro foi eu quem fiz Não sei se o erro foi eu quem fiz Te amei pensando que era feliz Sou bom demais e do meu carinho Você não quis Hoje eu quebro tudo e encho a cara O nosso amor já não dá em nada Você não quer mais saber de mim Hoje a tristeza fica ou vai embora Se não me ama eu saio agora Se não me ama eu saio agora Hoje eu quebro tudo e encho a cara O nosso amor já não dá em nada Você não quer mais saber de mim Hoje a tristeza fica ou vai embora Se não me ama eu saio agora Pois eu também quero ser feliz Fica careta Tirar o pé do chão Dançar a noite inteira Vamos beber então Que a coisa tá preta Eu não vou pra balada Pra morrer na seca Chegou o fim de semana Dia a dia pra balada Eu trabalhei demais Estava afim de uma zoada Bebei junto um amigo Que não era de zoeira A festança tava boa Eu caí na bebedeira Fui tomando uma gelada Logo subiu pra cabeça O amigo foi pra dirigir Pra livrar que o mal aconteça E bem no meio da noite Vi uma roda de mulher Lá no meio meu amigo Já tava só no médico Vamos beber então Pra não ficar careta Tirar o pé do chão Dançar a noite inteira Vamos beber então Que a coisa tá preta Eu não vou pra balada Pra morrer na seca Logo o dia amanheceu Era hora de ir embora Na farra nós dois beberam E agora, e agora Tive que chamar um táxi E larguei meu carro ali Lei é lei O povo sabe A gente tem que cumprir Mas deixei um bilhetinho Pro seu guarda-ávistar Hoje eu bebi demais Por favor não rebocar Vamos beber então Pra não ficar careta Tirar o pé do chão Dançar a noite inteira Vamos beber então Que a coisa tá preta Eu não vou pra balada Pra morrer na seca É isso aí galera Lei é lei Mas sai sem beber nada Logo o dia amanheceu Era hora de ir embora Na farra nós dois beber E agora, e agora Tive que chamar um táxi E larguei meu carro ali Lei é lei O povo sabe A gente tem que cumprir Mas deixei um bilhetinho Pro seu guarda-ávistar Hoje eu bebi demais Por favor não rebocar seu guarda-ávistar Vamos beber então Pra não ficar careta Tirar o pé do chão Dançar a noite inteira Vamos beber então Que a coisa tá preta Eu não vou pra balada Pra morrer na seca Vamos beber então Pra não ficar careta Tirar o pé do chão Dançar a noite inteira Vamos beber então Que a coisa tá preta Eu não vou pra balada Pra morrer na seca Tchau 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 Tchau